Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Salva e palma Meus amigos, um minutinho só Não vão fazer oração, eu vou pedir a vocês Para se sentarem, hoje vai ser Um culto muito abençoado Então vamos invocar a presença de Deus Pai, estamos abrindo O coração no início desse culto Para pedir a tua misericórdia Mas não queremos Continuar, oh Deus, cabisbaixos Tristes Porque o Senhor é a nossa alegria E a alegria do Senhor é a nossa Força, e se nós não temos A alegria do Senhor, nós somos Sendo fracos, sendo fracos Nós não venceremos as batalhas E já diz a tua palavra Que se nós nos mostrarmos frouxos No dia da angústia, da batalha A nossa força será pequena Ah, meu Deus, que a gente Entenda, compreenda Como, oh Deus, aumentar A nossa força E Deus, ajude essa pessoa A se livrar da depressão Da chateação, da amargura Daquelas culpas que ela põe Em uma poção de pessoas Quando, na verdade, ela não teve A tua sabedoria Para poder agir corretamente No que causou prejuízo Para ela Pois hoje, oh Deus, que seja Um recomeço Que todas as pessoas Comecem a te servir Como devem E que seja tudo Para a tua glória Nós oramos, oh Pai Por quem está aqui Está em casa Por quem ainda vai ligar A televisão Ou a rádio E vai, oh Deus Pegar essa palavra Que o Senhor vai nos dar hoje Que é muito importante A qual nós queremos Compartilhar Com todas as pessoas Em nome de Jesus Muitíssimo obrigado E amém Amém, irmãos? Podem sentar Kelly Lobos Vem cá cantar o faroeste Kelly Benigno Tinha tanta Kelly aqui Cantar o faroeste americano Em nome de Jesus Para a gente poder já alegrar Não importa o que você Terá que passar Pessoal Essa é uma letra Para você O meu Deus é forte Irá Te ajudar no caso Me ajudar Quando ela canta E vai ajudar você Deus me deu essa letra Um dia de inspiração Lembro hoje Era umas quatro da manhã Estava orando Aí eu escrevi Outro pôs a melodia E está sendo uma bela Você foi para Portugal E cantou em quantas igrejas lá? Ih, missionária Acho que eu cantei em oito Nove Oito Nove igrejas E qual a música Que você achou Que eles mais gostaram De cantar? Abraça-me Senhor Essa aqui? É Olha que pôs Eles se agitavam muito Vamos nos unir Aos irmãos portugueses Agora para poder Nos agitar nessa música Vamos aplaudir O Senhor Jesus Aleluia Não importa o que terei de passar O meu Deus O meu Deus é forte O meu Deus é forte Aos cuidados de um pai de amor Seguro estou em tuas mãos Abraça-me Senhor Abraça-me Senhor Se eu passar pelas águas Elas não me submetirão E se eu passar pelo deserto ali Eu não morrerei Com Deus ao meu Deus Com Deus ao meu lado Quero sentir teu tocar Vem me abraçar Abraça-me Senhor Com furto e abrigo encontrei Seguro estou em tuas mãos Abraça-me Senhor Se eu passar pelas águas Elas não me submetirão E se eu passar pelo deserto ali Eu não morrerei Com Deus ao meu lado Rios e mares Atravessarei No poder de Deus Com Ele só mais eu Onde está a morte e a tua vitória Onde está a morte e a tua vitória Oh, eu sou de Deus Oh, eu sou de Deus 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 A luz sendo revelada a você Você já devia estar se alegrando Para pegar tudo de Deus Quando você se alegra Deus manifesta o poder dEle Há uns 22 anos Há uns 22 anos mais ou menos Eu fui pregar no Japão Tive uma experiência A primeira vez que eu fui Evangelho era pouquinho lá Fizemos uma reunião Numa igreja Presbiteriana americana E grande E o pessoal quando entrava Uns ganhavam um radinho Outros não Eu perguntei a pessoa Por que você dá um radinho Para um e não dá para o outro Não, porque esse é japonês Ele vai ouvir a tradução Em japonês Em nirongô E o outro é brasileiro Para mim era tudo igual A gente olha Todo mundo olhinho puxado É igual Mas aí foi Foi a reunião mais fria Que eu já vi até hoje Os velhinhos japoneses Que estavam ali 60% eram velhinhos Ficavam só assim E eu dizia Amém Aleluia Faz de conta que não tem ninguém aqui Senão você não prega Aí eu pregui a palavra com fé E Deus fez um milagre muito lindo Uma mulher 18 anos Casada Ela Nunca vou esquecer Aquela imagem Um cabelo comprido Japonesa E ela falava lá na língua deles E traduzia E eu fiquei entendendo Ela dizia Pessoal Quando eu tinha 12 anos Eu caí Quebrei o último osso da espinha E nunca soldou Então Quando eu fazia assim Com o corpo Cortava a carne ali Eu gritava de dor Então eu aprendi a andar Igual boneca de madeira E quando convidaram Que o missionário vinha aqui Passaram convidando lá Convidaram a minha E meu marido E o meu marido Ficou irado Que nós somos budistas Ela disse Você não vai lá Vou Não vai E naquele tempo Uma mulher desobedeceu Mas no Japão Era problema Hoje nós já estamos Um pouquinho mais livres Naquele tempo Tem japoneses que sabem O que eu estou falando A coisa era séria Normalmente o homem Andava assim na frente Ela andava atrás Ele parava Ele mostrava a vitrine Ela tinha que ver Se não mostrasse Não via O negócio era Mais ou menos assim E ele brigou Não vai Eu vou E foi Na hora que eu dei A palavra do senhor Lá Ela recebeu Quando eu orei Ela ficou curada Ela veio à frente E jogava aquele cabelo Assim Quando fazia Que não podia fazer Caia tudo assim E ela chorando Dizendo Pessoal Jesus só pode ser verdade Ele me curou Quando ela chegou em casa É a reunião da tarde O marido estava lá furioso Aê Como se dissesse Você quebrou a cara Não Eu falei Que eu ia ser abençoada Olha aqui E começou a fazer Joga pra cá Joga pra cá Ele Vamos pra lá Aí tinha um culto Sete horas Eu não estava no culto Meia noite O pastor Que era um pastor americano Me telefonou Irmão Soares Desculpa estar ligando Nessa hora Não pode falar pastor Ele disse assim O senhor não sabe Daquela mulher Cheguei em casa Contou essa história Que eu não sabia E quando eu fiz apelo Os dois aceitaram Jesus na hora Olha que coisa linda Meu irmãozinho Você tem que se alegrar Em Deus Deixa Deus operar Aí nessa hora Que ela foi curada Os velhinhos Estão assim Né Né Ah gostaram Né Mas mudou a reunião E como Deus curou Gente aquele dia Quer dizer Mas se não alegrassem Deus Vendo o milagre dela Não teriam abençoado Você se fecha pra Deus Deus é alegria O diabo que é tristeza Deus é libertação O diabo que é prisão Você tem que se alegrar Porque você está perdendo tempo Quando você não pega a palavra E se alegra Por exemplo Vamos pro salmo 119 Vou ler dois versículos Com você aqui Que são muito importantes O salmista aqui Que escreveu Salmo 119 O maior da Bíblia No versículo 41 Ele diz assim Venham também Sobre mim Primeiro tinha desejado Os preceitos de Deus Que são os pequenos Mandamentos E isso Fez com que ele Pudesse Vivificado Na justiça de Deus Tivesse vida De novo É isso Que você precisa Aí ele orou Venham também Sobre mim As tuas misericórdias Ó Senhor E a tua salvação Segundo a tua palavra Vamos entender O que ele estava falando aqui Primeiro ele queria Que viesse Também Sobre ele Não só os preceitos Mas as misericórdias Aquele olhar De Deus Favorável A gente Que não leva em conta O que fizemos de errado Mas só espera Que a gente Se convença Que aquilo é errado E que digamos a ele Perdoa-me Só isso que ele precisa Aí ele perdoa E as misericórdias De Deus Passam a estar na sua vida As misericórdias De Deus Diz a Bíblia Que são a causa De nós Não sermos destruídos E elas se renovam A cada manhã Mesmo que você Tenha feito O que fez Que não deveria ter feito Mas fez A misericórdia De Deus Vindo Você vai ter uma força Para reconhecer Lá no seu espírito E dizer Perdoa-me E na hora Conseguir o perdão De Deus Ele mudar você Então venham Sobre mim As tuas misericórdias O Senhor E a tua salvação Agora preste atenção No detalhe Segundo a tua palavra Não é o segundo Que você pensa Que você acha Um grande inimigo Que nós temos É a nossa cabeça Porque ela nos Convence Que tem que ser Desse jeito E não é É do jeito Que tem que ser As coisas Deus tem que operar Segundo a palavra Dele Então Venha sobre mim A tua salvação Segundo a tua palavra Nós temos que ser Pessoas que leem a Bíblia E que uma vez Aprendendo algo A gente faça um estudo Daquela 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 revelação Dentro da própria palavra A gente pode estar convencido 100% De que uma coisa Não é certa Mas se a Bíblia Diz que é certa Esqueça o seu 100% Ou mil por cento Ou milhão por cento Você pega o que Deus Está falando Porque ele não tem erro Ele não tem um risco De maldade Ele é completamente amor É o criador De todas as coisas Nós somos É a ideia dele Existimos por um pouco Espar de tempo Já não estaremos Aqui Mas sendo criado A imagem e semelhança dele O nosso espírito É eterno E vamos existir Para sempre Porque não aprendemos Com ele Não nos preparamos Para a gente estar Sempre ao lado dele Pegarmos uma coisa Que nos chateou Uma maldade Que nos fez Que nos envergonhou Que nos deu um prejuízo Físico, moral O que for E ficar com aquilo O tempo todo No coração E exigindo de Deus Só vai dar uma coça Naquela pessoa Deus não quer dar coça Em ninguém Deus quer dar perdão Para aquela pessoa Para ela se libertar Porque foi o demônio Que a usou E você não pode Agora ser companheiro Do demônio Achando que tem que ser Desse jeito Esqueça Pega o jeito De Deus Que você vai vencer Então venham Também Além dos preceitos Que está no versículo 40 Esse é o 41 Venham também Sobre mim As tuas Misericórdias São muitas São Elas são Completas Elas suprem todas As nossas necessidades Não tem uma falha Nossa Que a misericórdia De Deus Não supra Ó Senhor E a tua salvação Segundo a tua palavra Aí vem O que ele queria dizer Para Deus agora Assim Terei que responder Ao que me afronta Pois confio na tua palavra O diabo afronta você Causa um prejuízo Ele quer fazer você Ser uma pessoa infeliz E você acredita nele E fica infeliz Qualquer cristão Pode passar De uma pessoa feliz Ao infeliz Desde que acredite em Deus No diabo Se ele acreditar no diabo Ele vai ser uma pessoa infeliz Por exemplo Quando O diabo Tentou a Jesus Ele chegou e disse assim Se tu és o filho de Deus Jesus estava com fome Depois de jejuar 40 dias e 40 noites Sem comer nada Se tu és o filho de Deus Manda que essas pedras Se transformem em pães Aí Jesus podia Num lapso de bobeira Ter se arruinado Ele disse que Ele fazia o que o pai mandava Mas naquela hora Ele podia ter pensado É quem sabe né Se eu fizer um pão francês Bem quentinho Hum Põe uma manteiga Olha que já estava caindo Não Se eu fizesse um pão italiano Naquela casca dura Assim gostoso Um pão árabe Puxa vida E começasse E se eu fizesse o pão Dos pães Aí eu ia me alimentar Mas sendo proposta Do diabo Aquilo ali É um golpe Aquilo ali É para jogar você Por terra Jesus na mesma hora Diz Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra A palavra da boca de Deus Quer dizer Veio a tentação Você tem que na hora Repreender Você olha uma pessoa Seu patrão talvez Alguém Rico Ué mas está desperdiçando tanto Desperdiça aí Eu já vi Da gujeta grande Eu posso pegar um pouco Para mim Não pegue Nem um centavo Só fica aquele que é seu Aí passa o homem Passa aquela mulher bonita E diz Nossa Se eu tiver a gente dessa sorte Está amarrado em nome de Jesus Joga um tijolo Ela é a mesma coisa Se eu tivesse esse homem Completo Sábio Forte Inteligente Puxa Eu e ele Seríamos um casal imbatível E você está com aquela pessoa Que vai fazer De você Ele Um casal imbatível Que é o seu esposo Você não tem que cobiçar A mulher do próximo O jumento do próximo O avião do próximo A fazenda do próximo Nada Cobiça é do demônio Mas a gente se deixa levar Pela coisa E quando abrimos os olhos É tarde Amigo Vamos pegar pela palavra Venha Sobre mim A tua salvação Está bem claro aqui Segundo A tua palavra Venha sobre mim Também sobre mim A sua misericórdia O Senhor E a tua salvação Você pode Cancelar o primeiro E ficar só com o segundo Mas só para entender Depois você pega Os dois são necessários E venha sobre mim A tua salvação Segundo a tua palavra Eu quero que venha Segundo Deus diz Não adianta cobiçar Se aprontar Para poder Enganar uma pessoa Ele tem que ver A sua alma E não o seu corpo Ele tem que ver O que você tem Na sua essência E não aquilo Que você adquiriu Que você dá um show Para as pessoas Eu contava no ginásio Eu sempre tive um jeitinho Para a poesia E às vezes as moças Ficavam todas assim Aí tinha uma moreminha lá Que eu fiz um dia Para ela Eu peguei uma poesia Do Manuel Bandeira Sueli O nome dela Eu falei Ô Soares Faz uma poesia para mim Daqui a pouquinho Eu te dou Aí as outras Estão esperando Aí o Manuel Bandeira Fez essa poesia Eu falei Sueli Morena Ele falou Preta Mas ela não era Tão negra Eu falei Morena Sueli Sempre de bom humor Imagina o Sueli Entrando no céu E São Pedro Bonachão Ah Sueli Você não precisa De pedir licença Ela Nossa Eu falei Não Mas isso aqui É do Manuel Bandeira Não é minha não Eu gostava dessa poesia Achei muito 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 bonita E clara ali Muito objetiva Aí eu Sentei para ela E assim fazia Com outras pessoas Mas não podia enganar Elas tinham Se uma delas Fosse casar comigo Tinha que conhecer A minha alma E não eu pegar Manuel Bandeira Ou pegar outro filósofo Que eu gostava muito de ler Eu costumava Ver para a biblioteca Era pobre Mas eu pegava Três livros E liam em uma semana Eu fazava a noite Lendo Eu tenho que colocar Para dentro Tenho que aprender Então eu tinha Facilidade De recitar Pensamentos de outros Gente que estava Aprimorada já Eu estava só Começando na vida E vinha Eu falei Não, não Mas não é minha Quando foi assim Isso não me pertence A mesma coisa Eu chego aqui Pego a letra De uma pessoa E faço ali Um plágio E diz Olha que música Deus bonita Deus me deu Mas não deu A gente tinha que Buscar de Deus E às vezes E às vezes A gente já pega Uma coisa Qual é a tua salvação Segundo a tua Segundo a tua palavra Não veio de Deus Não veio de Deus Você não é verdadeiro Você não é verdadeiro Não é correto Não é leal Quando você não está Buscando a palavra Deus Deus Você não é nada disso Você não confia E ainda Você não entendeu Eu que a palavra Vamos levantar Em nome de Jesus Homem E tem gente Vivendo Da angústia Da tristeza Da mágoa Que lhe causaram Há muitos anos E não vive Está vegetando Meu irmão Joga tudo isso fora Deus Eu preciso Hoje De um recomeço Hoje é dia de comunhão Eu quero sair daqui Fortalecido Eu quero sair daqui Cheio da tua presença Eu quero mudar Eu quero mudar a minha vida Em pouco tempo Você vai ver Que o seu horizonte Vai se alargando Está fechando E cada dia mais A angústia A tristeza A melancolia O desespero A depressão Fecha Você não vê mais nada Parece que o mundo Acabou para você E não acabou Coisa nenhuma Hoje é o primeiro dia Do resto da sua vida Se você pegar com Deus Você vai escrever Uma nova história agora Quando a Bíblia diz Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas passaram É para você fazê-las passar mesmo Já passaram Não pertence O dia está para nascer Mas você não pega esse dia Novas experiências com Deus Deus Eu perdoo Quem fez qualquer coisa comigo Eu me levanto Eu quero agora Ser uma bênção Ninguém vai segurar você Aquilo que Deus traçou Quer que você seja Você conseguirá Você vai conseguir esse poder Para que eu possa Está bem claro assim Assim Ou para que eu possa Terei que responder Ao que me afronta Ele está afrontando Que quer o seu prejuízo Agora E prejuízo eterno E você não abre os olhos Você vai ficar Andando de trás Para frente Aí Ao invés de avançar Você vai recuar E Deus diz Que aquele que recua A alma dele Não tem prazer Nessa pessoa Deus quer que você Vá para frente Aconteceu Não importa Não importa se é Alguém Ou você O responsável Mas da agora em diante Se continuar acontecendo Você é o responsável Você tem que pegar com Cristo Eu vou me mudar Vou mudar até o tipo de roupa Que eu fiz Mudar o corte do cabelo E vou fazer Tudo aquilo Que eu preciso fazer Dentro da palavra de Deus Sem isso Você não vai nunca Não fique inventando coisa Não Eu vou fazer assim Que eu vou ficar atraente Que eu vou Não, não Eu vou buscar O meu Deus Assim terei que responder Ao que me afronta O que é o meu prejuízo O que me ataca O que me arma a madilha O que me combate Constantemente Pois Confio na tua palavra Que coisa bonita Eu não vou tirar essa confiança Eu vou ser essa bênção Deixa eu orar com você Pai Obrigado Ó Deus Por esse banquete Que o Senhor colocou Diante de nós Nós só olhamos Para alguns alimentos Ó Deus Mas Deus tem Tudo de bom Esse banquete Está à nossa espera Está ó Deus Ao nosso alcance Nós estamos Autorizados A vir E nos assentar A mesa Com Abraão Com Isaac E com Jacó E comer Ó Deus Das bênçãos Que nos pertencem Deus Que ninguém Deixe a sua cadeira Vazia Porque Deus Abraão Nunca saiu Dessa cadeira Isaac Nunca saiu Da sua cadeira Jacó Disse para Labão Que roubou a ele Dez vezes Se não fosse O temor De Isaac Meu pai As coisas Teriam sido Diferentes Pai Obrigado Porque nós Temos o temor Não só de Isaac Não só de Abraão E de Jacó Mas de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Oh meu Deus Nós estamos Agora Unidos com ele Nessa batalha E eu abençoo Essa pessoa Jesus Quando o Senhor Disse Tomai o meu jugo O Senhor Ó Deus Estava de um lado Do jugo Que o pai lhe deu O jugo era teu Mas o Senhor Quer dividir Para nós Mas falando em jugo É coisa pesada Difícil Não O Senhor ensinou O meu jugo É fácil Ele é leve Ele é suave Ele é tranquilo Ele é para fazer Fazer de você Uma pessoa Que vai andar Como dois bois Andam juntos No jugo De passo a passo Igual Força igual Ô Jesus Isso é um privilégio Jesus Nós podemos Hoje Dar A mudança Da nossa vida E a pessoa Está orando Eu quero Pois eu quero Com essa pessoa Também Eu me uno Com ela agora Pai Eu quero Em nome De Jesus Essa pessoa Vencendo E eu amarro Toda a ação Do inimigo Que está nessa vida Eu digo Demônio Você perdeu Não é pão francês Nem pão italiano Nem pão árvore Nem pão suíço É pão do céu Que nós queremos E esse é o que você Vai agora ser Destruído por ele Porque em nome De Jesus Ele vai te queimar Agora Pai Esse pão É fogo Consumidor Põe ele a queimar No nosso espírito Na nossa alma Nosso sonho Nossos desejos Na nossa visão Ô meu Deus E tudo que é do inimigo Sai agora Nós somos de Deus Aleluia Nós somos de Deus Nós somos do Senhor Aleluia Pai Venha sobre nós Ó Deus Ó Deus As tuas misericórdias Ó meu Deus Envia as tuas misericórdias Agora E a tua salvação Segundo a tua palavra Assim teremos que responder Assim teremos que responder ao que nos afronta Pois cremos ó Deus Confiamos exatamente na tua palavra Obrigado Deus Obrigado Deus Ó Espírito Santo Ó Espírito de Deus Que cura Que liberta Que alivia Que nos alegra Que nos levanta Que nos fortalece Que nos leva ao Pai Agora em nome de Jesus Pai Ele nos guiará em toda a verdade Pai O primeiro passo na verdade Atrás da alegria O segundo traz confiança O terceiro traz Ó Deus Uma fé inabalável E nós chegamos diante de ti agora Estamos te adorando Estamos te louvando Pai Eu falei daquela reunião no Japão Nunca vou esquecer dela Daquela mulher Ó Deus Que hoje está com uns 40 anos Tinha 18 E Deus Quando ela foi curada Da coluna Do marido nervoso Que veio para a igreja Porque não cria Mas agora ele cria Ele viu Que todos possam vir Que a esposa Que nunca está do lado do marido Que o marido Que nunca está do lado Da esposa No próximo culto Que ela vier Ou ele vier Esteja do seu lado E marchando junto Jesus Nós tomamos o teu jugo O jugo é para dois Deus representando Aquele jugo dos bois O Senhor O Senhor estava do um lado Agora eu entrei Do outro lado Essa pessoa entrou Essa outra entrou Jesus Nós vamos acertar o passo contigo Nós fomos ajudados Pela tua força Nós vamos levar a nossa carga Nós vamos levar a nossa carga Porque esse jugo é suave Esse jugo é tranquilo Esse jugo é leve Esse jugo é tudo Que nós precisávamos Oh meu Deus Olha pela televisão Quanta gente agora Quanta gente está curvada Dizendo Deus eu te abandonei Eu volto Eu chego Eu estou aqui agora Jesus eu tomo o teu jugo Eu vou andar Segundo a vontade do Pai Obrigado Pai Em nome de Jesus Amém Amém irmãos? Glória a Deus Deus é tremendo Olha Pega essa palavra Deus visitou você Deus ama você Muda essa cara triste Para uma cara alegre Põe o farfá Jesus Ele diz Tomai o meu jugo Lá eu na roça A gente tinha o jugo Era uma canca Que a gente colocava no boi E fechava aqui embaixo E fazia dois bois E Jesus está sozinho E diz Vem cá Tomai sobre vós o meu jugo É o jugo dele Que o Pai deu Você entra E Deus amarra E você vai acertar o páscoa Nenhum boi trabalha diferente Não tem um que pisa diferente Senão não dá certo Vão se machucar Todos eles vão fazendo A mesma força Levando Você vai ajudar Jesus Levar o jugo dele E ele vai ajudar você Levar o seu Oh meu irmão É o jugo de Jesus Hoje você se encaixou Tira a tristeza Fica com alegria Porque Deus quer fazer coisa linda Fernandes cadê Tristeza vai embora daqui Tristeza Lá no meio do povo Homem de Deus Sim senhor É aqui mesmo Qual é o CD que é É o CD número 8 Faixa de número 1 Sai tristeza sai Essa aí Essa boa Então tá bom A tristeza ficar Não tem como Agora você tem que ficar de pé pessoal Senão a tristeza não sai não Você está sentado Na cadeia do fracasso Vamos ficar de pé agora E vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Sai 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 para lá tristeza Na minha vida Para você não há moleza Não há moleza não hein Vem 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 alegria Pode entrar E a vontade Faça parte do meu dia a dia Olha aí Eu decidi Vou mandar a tristeza Embora Para longe de mim Vem longe Irmão E junto com a tristeza Na ansiedade Eu vou por um fim Convida a alegria Vou convidar a alegria Para fazer morada No meu coração Vem 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 alegria Em minha vida Será festa Todo dia Vem para comigo Sai 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 para lá tristeza Na minha vida Para você não há moleza Vem 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 alegria Pode entrar Fique à vontade Faça parte do meu dia a dia Joga aí na palma da mão aí Diga alegria do Senhor Diga aí a minha força Diga show tristeza Diga vem alegria Quem tem Jesus Levanta a mão Quem tem Jesus aí ó Olha o recado dele aí ó Quem tem Jesus Não pode deixar a tristeza Fazer o que quer Te desanimar Te jogar pra baixo Vou roubar a tua fé Acredita querida Irmão Que eu vou te falar Não é fantasia Na presença de Deus Até a tristeza Salta de alegria Sai 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 para lá tristeza Vai Na minha vida Para você não há moleza Dá moleza não hein Vem 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 alegria Pode entrar Fique à vontade Faça parte do meu dia a dia Olha aqui agora ó Hoje nós vamos mandar a tristeza Rebora Aqui desse lugar O que mais? Tristeza na alma Que tira a calma E te faz chorar Comece meu irmão Comece a cantar Comece a adorar Comece a louvar O nome do Senhor Levanta a mão agora assim ó Sai Pra lá tristeza Pois a alegria Aqui Aqui já chegou Sai 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 para lá tristeza Na minha vida Para você não há moleza Vem 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 alegria Pode entrar Fique à vontade Faça parte do meu dia a dia Mais uma vez vai Sai 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 para lá tristeza Na minha vida Para você não há moleza Vem alegria Vem 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 alegria Pode entrar Fique à vontade Faça parte do meu dia a dia Levanta a mão Diga Vem alegria Vem alegria Ô glória a Deus Pode sentar Irmãos é para mudar Ah pessoal Olha o apóstolo Tiago Falou lá No livro dele Hoje Deus está dando A costa na gente Está mesmo Jesus Olha o que Tiago Falou aqui Tiago capítulo 1 Olha o que o Tiago Falou Para eu nunca esquecer Ele diz assim Olha Versículo 22 E ser de cumpridores da palavra E não somente ouvintes Enganando-os com falsos discursos Tudo que você ouviu Torna um falso discurso Se você não for praticante Deus ensinou você E você vai ser responsável Por esse falso discurso É para mudar a vida Pessoal Mudar completamente A cor da roupa A maneira de andar Ficar e toda assim Ah não tem jeito Não Agora tem jeito Em nome de Jesus É ficar alegre mesmo Dá um salto De alegria E que mais aqui Porque se alguém É ouvinte da palavra E não cumpridor É semelhante ao varão Que contempla o espelho E o seu rosto natural Presta atenção Hoje você já olhou no espelho Tirou a remela aqui Escovou o dente Limpou Penteou o cabelo Do jeito que você gosta O jeito que você é Do jeito que você gosta Você não está por acaso Com esse cabelo desse jeito Você não está com esse corpo Se não é assim Que você se acha bonito Um dia desse eu vi um homem Não vou falar onde Andando Eu conheci esse rapaz bonito Mas ele está deixando Se transformar para pior Está comendo demais Ele já está andando assim Não falava Barrigão tremendo Uma traseira grande Eu falei Quando ele olha no espelho Ele disse Olha como é que eu sou bonito Você lembra aquela mentira Dos macaquinhos Que vão mudando Até ser homem ereto Ele está fazendo o contrário Ele estava ereto Rapaz bonito Pão moreno lindo Agora está assim Ele não acorda Eu tenho que me acordar Pessoal Eu acho que Deus Deixa a barriga Primeiro que cresce É a barriga A gente olha assim Está feio o negócio Estou comendo demais Vamos voltar para aqui Agora Por que Por que se contempla assim Porque se contempla a si mesmo E foi E foi Saiu de perto do espelho E logo se esqueceu De como era A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus é o espelho eterno Quando você ouve a mensagem ungida Você é assim É assim que Deus quer que eu seja Mas se você for embora Você vai perder Não adiantou nada Igualzinho Você olhou lá de manhã Limpou Escovou o dente Penteou Está tudo bonitinho Do jeito que você quer Mas você esqueceu Daqui um pouquinho Você que estava andando ereto Começa a andar assim Se entregando Não tem jeito Quem sou eu Não Eu sou um filho de Deus Eu sou o que Deus disse Que eu sou Eu posso fazer O que Deus disse Que eu posso fazer Eu tenho O que Deus disse Que eu tenho Meu irmão Está escrito na Bíblia É meu É seu É para nós crermos E aí nós vamos nos mudar Não crê em sorte Não pense que vai aparecer Aí um abençoado Vai fazer como E a sua vida mudar Isso é coisa de criança Que eles põem para enganar Que é negócio de varinha mágica Isso não existe coisa nenhuma Exige sim Palavra de Deus Que você pega Eu vou me mudar Em nome de Jesus Quando era menino A gente era muito pobre Eu dizia para minha mãe Quando eu crescer Eu vou ser uma benção Ah meu filho Para com isso Tem muita gente pior Do que a gente Foi mãe Eu não estou olhando Olha para trás Tem muita gente pior Não mãe A Bíblia manda olhar Para frente Para Jesus Ele é que é meu alvo Eu vou vencer Em nome de Cristo Eu nunca aceitei A derrota A miséria E todas as provações Que eu passo Eu já passo Dizendo Vou sair maior Vou sair melhor Vou vencer Para a glória Do Senhor Deus Meu irmão Tem que ser desse jeito Você muda a sua vida Se você quiser Mas se não quiser É daí para pior Daqui um dia Você está lá no caixão Lá Então você é Morreu um coitado Um derrotado Poderia ser assim Foi promovido Para a glória E um vitorioso É muito melhor Do que ter essa declaração E Deus vai fazer isso Por você Amém Vamos ver agora A novela Da vida real Que Deus tem que falar Vai falar algo sério Com você Roda por favor Desde que eu tinha Meus oito anos Minha mãe sempre apoiou A minha criatividade Eu colocava ela E a irmã dela Falei Eu faço o bolo Vocês duas vão confeitar A gente não ganhava nada Acabava que nem Lucrava com isso Mas a gente fazia Ela foi tomar no gosto Eu sempre tive o sonho De abrir um café De abrir uma doceria Alguma coisa O sonho foi plantado Desde criança Tatiane cresce Vai estudar E o sonho de criança Fica aguardado no coração Eu consegui uma bolsa 100% na faculdade Que eu já não tinha mais O custo Eu fiz ciências contábeis Foi em 2011 Eu consegui o meu primeiro emprego Né Com o seminário Que eu apresentei na faculdade Nos primeiros semestres E aí continuei Tinha uma boa remuneração Um bom horário Você tem que lutar Trabalhar Estudar Conquistar Se você quer alguma coisa Ela fez bastante curso E aí conseguiu Uns empregos bons E aquele sonho Ficou no meu coração Mas Deus me abençoou Na vida profissional Eu falava pra ela Um dia a gente vai ter sim Tudo vai bem Na carreira de Tatiane Mas ela quer viver O sonho dela E da família Ela encontra um imóvel Desocupado E pede direção a Deus Um dia eu vim assistir um culto E na pregação Falava assim Que as pessoas Deveriam fazer Como Pedro Pedro Ele não teve medo Quando Jesus falou Venha Se vai dar certo Se não vai dar Jesus falou Venha E aquilo bastou No meu coração Acendeu a chama Quando foi em Dezembro de 2016 Fui Loquei o lugar A minha irmã me ajudou Eu confesso que eu não tive A fé que ela teve No começo Que eu ainda falei Você vai largar o certo Pelo duvidoso Quando foi em 2017 Em fevereiro Eu pedi para me desligar Da empresa Foram sete meses de reforma As obras estavam fluindo Tudo mais Eu tive um Um problema com o marceneiro Depois com o pedreiro E foi ficando parado E eu não estava mais Tão confiante naquela palavra Ela falava Tal dia eu vou inaugurar Eu falo Então vamos Vamos agora Sempre assim Incentivando mesmo A partir da pregação Que o pastor falou Sobre o patrocínio Aí eu disse Ah, eu vou patrocinar Eu vou patrocinar o café Foi mais ou menos Em maio que eu fiz o patrocínio Quando foi em junho Eu já abri Tudo fluiu Depois que ela patrocinou Foi fluindo Foi indo tudo muito rápido Sempre orando Sempre temente a Deus Deus me abençoou Em julho já começou a funcionar Minha mãe veio trabalhar comigo Aí eu fazia os bolos para ela A gente trabalhou junto E aí eu comecei com algumas coisas A gente fazia assim Poucos bolos Tinha pouco movimento No início nós tínhamos Cinco, seis pessoas diariamente Hoje nós temos cinquenta pessoas diariamente Tem clientes fixos Que todo dia está lá Uma benção Hoje já tem de tudo Vários doces Vários salgados Eu tenho uma média de pessoas Que circulam ali De duas mil pessoas dia Na frente do meu comércio Cresceu bastante Fornecedores Eu tinha dois fornecedores Hoje eu tenho diversos fornecedores Com condições também Nós fazemos os cofes dos bancos Nós atendemos as confraternizações Das empresas Do início para agora Trezentos por cento Eu sou muito grata a Deus Por tudo Sem a minha família Eu não conseguiria O sucesso dela É a alegria A felicidade da gente Graças a Deus deu certo Deus honrou a fé dela Hoje eu tenho café No lugar que Deus me falou Muitas pessoas já entraram lá Às vezes Querem conversar Dar uma palavra E a pessoa sai diferente E o café é apenas um lugar Que Deus vai poder usar Da maneira que Ele quiser Para abençoar pessoas também Então eu sou muito grata a Deus Por tudo Foi algo assim Sobrenatural mesmo É meus irmãos É assim É assim na palavra de Deus Que pode nascer Uma grande rede de franquias Pelo país afora Então é só a pessoa obedecer Não precisa ser Começar grande Preciso começar Obedecendo a Deus Ela sentiu No dia que eu falei Do patrocinador E Ela quase saiu missionária Falei Me pastor Eu peguei Relógio E as palavras saem Se Deus já falou com você Por que você rebelde a Deus? Se Ele não falou Não estou falando com você Você não está aqui hoje Mas se Deus falou Para você ser um patrocinador Sinta no coração Quanto Deus Eu você Pega hoje aqui Preenche o nome Jesus Destaca E me devolve essa parte Orar Eu acho que eu sei orar Eu vou orar por você E o que ficar na sua mão Para você ir lá no Bradesco E depositar Esse dia nós estamos No pior período nosso Que é o período Dos pagamentos Mas Deus vai nos dar Vitória em nome de Jesus Você em casa Telefona para nós Para o Rio de Janeiro Para São Paulo É o telefone do Fala Amigo No Rio Zero prestadora 3181 9022 3181 9022 E ou então você manda o WhatsApp Para nós Que a gente telefona Para você 219-6858-1951 Aqui 90% é Já patrocinando 10% Deus está lhe dando Se você achou Que a palavra Valeu para você Hoje Pegou Essa palavra também Complementa a outra Inicie hoje O seu negócio Põe o nome assim Seu nome Vamos dizer que é José Carlos Aleluia Você está um travessinho Põe assim Negócio Ou a salvação De alguém Põe lá E deixe que orar Nós sabemos E Deus sabe ler E sabe abençoar Em nome de Jesus Só isso que é o bastante Os que são patrocinadores Essa semana agora Eu preciso que você vá ao banco E o carnaval Já vai começar agora aí Porque os compromissos São pesados E eles não saem Para pular a folia Até que eu gostaria Que os compromissos Fossem carnavales Se fossem embora Não voltassem mais Mas eles ficam ali Do nosso lado Ali E nós vamos cumpri-los Então Se você não foi ao banco Vá por favor Em qualquer agência do Bradesco Se não tem o número Da nossa conta Eu vou lhe dar o número Da nossa agência E da nossa conta Para você ir no Bradesco Depositar Chegando Digo ao caixa do Bradesco Que eu quero fazer Esse depósito Para a agência 33 78 Traço 2 A agência nossa Tem o número De 33 78 Traço 2 E a nossa conta 29 315 Traço Meia 12 29 315 Traço Meia 12 Só isso aí É o bastante Em nome de Jesus Deixa eu orar com quem está em casa Eu vou orar com você Pai Muito obrigado Pelo que o senhor Está fazendo agora Eu agradeço a ti Em nome de Jesus Pelo que o senhor Tocou em nossos corações Pai Valeu a pena O senhor me acordar cedo Para te buscar Porque a palavra Veio Ao encontro De cada vida Essas pessoas São abençoadas Eu digo Todo mal Saia delas Em nome De Jesus E amém Vamos ficar de pé Para nós orarmos Não sei se o pastor Já vai terminar Os 15 minutos Que ele tem a santa ceia Mas aí é com ele agora Mas se terminar Amém Agora meu irmão Vamos falar com Deus Curve a cabeça E feche os olhos Pai Há uma pessoa aqui Que está achando Que o coração Vai parar esses dias Ele está dando prova disso Mas o senhor pode curar Essa pessoa Se é o teu plano E se não for O senhor pode prepará-la Para ir para a eternidade Contigo Mas Deus Eu peço mais uma chance Ela é muito jovem Ela tem muita coisa Para fazer Ela perdeu Muita oportunidade Mas hoje Ela está dizendo Eu quero Começar o meu Primeiro dia Hoje Com Deus E vencer Oh meu Deus Venha curar Todos agora Venha libertar Meu Deus querido Vem usar agora O pastor Jaime E isto Para a tua glória Este povo Que vive Da tua palavra Há de toda palavra Que sai da tua boca Este povo Que tem prazer Deus Em louvar o Senhor Em adorar o teu nome Não vai negar o testemunho Como o missionário Pediu uma chance Para alguém Deus Recomeçar Reconstruir Oh Deus Alguém que quer ser Mais útil Quer ser mais agradável Quer ser testemunha Do teu grande amor Do teu grande poder Abraça esta pessoa Ajude esta pessoa A recuperar a autoestima Essa que tem andado Deprimida Essa que Constantemente Tem entrado Deus Numa ansiedade Grande Numa inquietação Na alma Perdendo a paz Deus Venha Oh abraça Esta pessoa Meu Deus Envolva esta pessoa Ajude esta pessoa A se levantar Hoje Deus Esse povo A ter o teu brilho A ter a tua alegria Fale pra ele agora Com as suas palavras Deus me envolva Deus eu quero O teu amor Deus eu quero A tua graça Deus eu quero Mostrar a tua grandeza Me dê esta oportunidade Para falar para os meus amigos Para os meus familiares Eu quero ser uma testemunha Da tua grandeza Vem Vem poder de Deus Vem sobre alguém Que está doente Alguém que está enfermo Alguém que está debilitado Alguém que está com uma dor No peito Incomodado com essa dor Deus Que amanheceu Com uma dor de cabeça Que amanheceu Com um peso no corpo Um mal estar Uma coisa Que a pessoa Não consegue Descrever O que está sentindo Mas esse corpo Pai é templo Do Espírito Santo E essa pessoa Santifica o corpo Dela agora Ela coloca Diante do Senhor Dando Deus Abençoe o meu corpo Deus sara o meu corpo Deus cura o meu corpo Passe o teu poder Sobre ele Porque eu creio Que pelas feridas De Jesus Eu já fui sarado Isso Isso meu irmão Você que recebeu Um diagnóstico Que abalou a família Que tirou a paz Creia que Deus Faz o impossível Se tornar possível Pai esse homem Que a metástase Já está presente No corpo Ah surgiu Câncer na próstata Deus esse homem Mas já está Na região pélvica Já está na bacia Mas o Senhor é Deus Para mudar tudo Essa mulher Deus que está Com um linfoma Um carcinoma Essa pessoa Que está com a neoplasia Maligna Essa que foi Diagnosticada Com leucemia Mude essa história Venha Pai Sobre a pessoa Que está Senhor Com o pulmão Senhor Cheio de água Senhor Essa pessoa Que precisa Respirar Normalmente Que precisa De voltar Para a vida Vai passando O teu poder Vai passando A tua habilidade Vai passando A tua capacidade Isso vai Tocando O Senhor Agora Eu creio O Senhor Na tua grandeza Não só Nesta pessoa Mas em alguém Da família Alguém Que está No hospital Alguém Que está Na UTI Alguém Que está Em casa Para morrer Em casa Poder de Deus Venha Hoje é dia De louvar O Senhor De adorar O Senhor Dia de comunhão E nós queremos Glorificar O teu nome Então agora Eu venho Abençoar Este meu irmão Eu venho Abençoar Esta minha irmã Eu uno A minha fé Com a fé Desta pessoa Levanto A minha voz E digo Mal saia Vai embora Depressão Vai embora Pânico Vai embora Ansiedade Vai embora Inquietação Na alma Perturbação Na alma Conflito Na mente Conflito Nos pensamentos Vai saindo Essa dor De cabeça Essa dor Na nuca Essa dor Na fronte Vai saindo Em nome De Jesus Cristo Esse aperto No peito Parece que é um punhal Que está entrando Aí Parece que essa pessoa Está tendo um infarto Saia Espírito da morte Vai embora Em nome De Jesus Pega o seu câncer Pega o seu tumor E vai embora Pega a sua leucemia E vai embora O seu carcinoma O seu endocarcinoma Vai saindo Em nome De Jesus Com sua ferida Com a sua verruga Com o seu câncer De pele Saia dessa pessoa O mal incurável O mal hereditário O mal que foi até Mandado por obra De bruxaria De feitiçaria De magia negra Não pode ficar Nessa pessoa E ninguém Da família dela Nós exigimos Nós ordenamos A saída do mal Sai, sai, sai Opressão maligna Opressão diabólica Opressão satânica Está quebrada Em nome de Jesus Nós determinamos Fora Saia Em um nome De Jesus Levante suas mãos E entre na comunhão Meu irmão Já, já na comunhão Louvando Adorando E recebendo A energia De Deus Recebendo a força Do Senhor Oh, aleluia Oh, cantalassa Eu quero você Cantando hoje Mas você recebendo Uma alegria Lá dentro Do seu coração Recebendo uma força De Deus Agora Uma energia De Deus Mas tem que cantar Tem que louvar Eu quero os obreiros Cantando Louvando Engrandecendo O nome do Senhor Olha a força de Deus Olha a presença De Deus Você vai chegar lá Isso Vai caminhando Vai Olhando para a frente Não olhe para trás Olhando para o alto Da soberana vocação Em Cristo Jesus Olhando para Jesus Porque nele Você é mais que vencedor Olhando para Jesus Agora Recebendo essa força Você vai chegar lá Você vai chegar Vai se aproximar mais Vai ser envolvido Pela presença do Senhor Ser envolvido Pelo amor de Deus Tomado pelo Espírito Do Senhor Aleluia Estou caminhando Vai caminhando Chega mais perto Mas Entre mim a promessa Um deserto e eu Não vou Não vou parar de avançar Tem que avançar Tem que ir para a frente Meu irmão E a cada passo aumenta O cansaço Ele renova as suas coisas Olho para o outro lado O outro lado A promessa Que estou a esperar Para aí O Deus que me trouxe até aqui E o Deus que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Me fará prosseguir Eu vou chegar lá, meu irmão Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Para cumprir A palavra que me manteve em pé aqui Ali cessou minha fé Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá E o Deus que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Me fará prosseguir Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá A palavra que me manteve em pé aqui A palavra que me manteve em pé aqui Ali cessou minha fé Ali cessou minha fé Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Levante suas mãos